Salve família, Diego, Chat Game, estamos juntos Família, eu tô gravando com o Diego aqui Ainda tava jogando, né? E aconteceu com ele uma parada muito estranha, muito sinistra Tá ligado? Pra quem não sabe, teve atualização Da sexta temporada Certo? E... O Cubo saiu do lago Levantou lá um pedaço da crosta do lago Lá, certo? E... Tá, rapaz, com um monte de vulcão lá Com vulcão não, com... Como é? Redemoinho Só que pra mim, e pra ele Apareceu aqui, ó Tá vendo? A gente Tá aqui, ó, em fontes salgadas Fontes salgadas E tá aparecendo pra gente aqui em fontes salgadas Tá ligado? E se vocês verem aqui Como tá, ó O Cubo aparentemente daí saiu Certo? E tá aqui O que seria aí? Seria um bug do jogo O que pode estar acontecendo, entendeu? Então, o Diego falou que é o descobridor Né? Então surgiu essa dúvida Apareceu pra mim também, eu resolvi gravar E é isso, mano, será que é alguma coisa que vai acontecer? Próximo pra cá Eu já pensei no seguinte Será que esse Redemoinho que tá ali Será que o Cubo não vai se movimentar Próximo às runas? Tá ligado? Será que ele não vai formar Porque quando teve a atualização Da quinta temporada E... No sábado Teve a atualização Na quinta-feira, certo? Da quinta temporada E no sábado O foguete foi lançado Será que essa atualização O que teve hoje Será que no sábado Não vai acontecer mais alguma coisa Com esse Cubo? Será que ele não vai se movimentar? Será que não vai acontecer mais algum evento? Então fica a dúvida pra vocês aí, certo? É... Qualquer novidade Eu vou estar mostrando pra vocês Eu espero que vocês gostem Desse vídeo E que vocês tenham gostado Vamos ver como vai acontecer Agora daqui pra frente E é isso Tamo junto com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Paz